Música Rola a bola na Arena da Amazônia para a 3B e Clube do Remo Você vem com a gente no canal Oficial Paraense Vem com a Anne, passe errado da Anne Entregou a paçoca ali a Anne Agora contra-ataque do 3B, lá vem a Kika, cortou pro lado esquerdo Chegou e agora a Roque, agora a Roque, Roque doido Gol Gol Do 3B da Amazônia Roque começando a fazer o Roque doido na Arena da Amazônia Camisa número 20 Num passo errado ali da camisa número 10 da Anne Roque entrou na área e escolheu o canto esquerdo da goleira Babi que nada pode fazer Roque abre a contagem na Arena da Amazônia Começando o Roque doido das Férias da Amazônia aqui na Arena É a Gabi A torcida do 3B incentiva, tá com ela Vem a Gabi, camisa número 7 na batida Gol Gol Do 3B da Amazônia Gabi Gabi A capitã com classe no canto direito da Babi Que foi vencida Golaço da Gabi 3B2 Clube do Remo na peia Zero Que golaço da Gabi Eu avisei que daí ela pega muito bem Você vê no replay Gol Também Por muitos paraenses aqui do oeste do Pará De Santarém Óbidos Aleguer Turma boa aí do Pará Olha o 3B chegando Olha o terceiro Olha o terceiro Olha o terceiro Pintando Gol 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 Do 3B da Amazônia Número 15 Rafaela Coraçãozinho para a galera 3B3 3B3 Clube do Remo na peia Zero Rafaela apareceu bem Nas costas da zaga Tocou por cima Tá com o Remo Número 18 Valéria A bola se perde pela linha de lado Fim de papo na Arena da Amazônia O 3B vence a terceira seguida No Brasileirão Feminino Série A2 3B3 Clube do Remo Rafaela 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 Rafaela